Olá, galera! Morar nos Estados Unidos é um sonho para muitas pessoas. Muitas pessoas passam muita parte de suas vidas sonhando com o dia que vão conseguir morar lá, o que é totalmente compreensível. Afinal, os Estados Unidos oferecem muitas coisas boas que, às vezes, no Brasil, muitas pessoas não têm. Como, por exemplo, muitas oportunidades de emprego, segurança, leis que funcionam, enfim. Muitas pessoas querem morar nos Estados Unidos e a maioria delas já sabem até onde. Na Flórida. Isso mesmo, a Flórida é o lugar mais desejado pelos brasileiros por inúmeros motivos. Assim como em todo lugar, não importa o país, a Flórida também tem seus lados negativos. É claro que tem muitos lados positivos de morar na Flórida. Mas, antes de você definir realmente que é lá que você vai morar, você tem que saber quais são os lados negativos de morar na Flórida. Vamos lá! Uma desvantagem muito conhecida de morar na Flórida é por causa dos furacões e tornados. Todo ano, entre os meses de junho e novembro, todos devem ficar atentos, porque é a temporada de furacão. O problema é que, mesmo já tendo esse período oficial, algumas vezes acontecem furacões em outras épocas do ano, o que causa mortes e destruição. Por isso, algumas pessoas preferem não morar na Flórida, para não viverem com esse medo. Outra desvantagem de morar na Flórida, que poucas pessoas sabem, é sobre a questão do pólen. No outono e na primavera, o índice de pólen fica muito alto e acaba prejudicando várias pessoas, principalmente aquelas que já têm alergias. Até algumas pessoas que não eram alérgicas passam a ser, porque é realmente muito pólen. Os carros ficam cobertos de pólen, a água da piscina fica coberta de pólen. Quando as autoridades avisam que está tendo pico de pólen, algumas crianças não conseguem nem irem para a escola, e os animais e adultos que são alérgicos também têm que ficar em casa. A natureza é linda, mas ela também tem suas desvantagens para quem vive próximo a ela. É muito comum andar nas ruas da Flórida e encontrar cobras, jacarés, crocodilos, ou seja, animais que não são nada amigáveis. Para eles, isso é normal, mas mesmo sendo normal, continua sendo muito perigoso. Além disso, muitas pessoas morrem nas prédios da Flórida por ataques de tubarão, e quando vão aos lagos e rios, quase sempre encontram cobras e jacarés. Outra desvantagem de morar na Flórida é por causa do transporte público, ou melhor dizendo, pela falta dele. Na Flórida, o transporte público é precário, em alguns lugares tem poucos e em alguns lugares tem nenhum. Então, se você pretende morar na Flórida, já adicione em seu orçamento que precisará comprar um carro. Em alguns lugares, você pode chegar de carro em 30 minutos, mas se for para chegar no mesmo lugar, dependendo de transporte público, você pode levar cerca de duas ou três horas. Além disso, tem alguns lugares que não tem nem como chegar de transporte público, então, você é praticamente obrigado a ter um carro. Aqui no canal, temos um vídeo mostrando quais os preços dos carros nos Estados Unidos, vou deixar o link na descrição. E essas são as quatro desvantagens de morar na Flórida. É claro que tem outras desvantagens, mas essas são as que as pessoas no geral mais reclamam. Lembrando que não existe nenhum lugar perfeito, você é quem vai decidir onde melhor se encaixa. Todo lugar tem seus lados positivos e negativos. Espero que tenha gostado do vídeo, inscreva-se no canal e saiba tudo sobre morar fora do Brasil. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.